O que é o curso financeiro da nossa vida? A gente tem que fazer todo um levantamento, alimentação, cuidados pessoais, educação, nazer, moradia, vestiário, transporte, saúde. Então, a gente tem que fazer essa revisão de quanto a gente gasta, o que a gente gasta para a gente ter que melhorar bem elaborado. Durante o curso de assistência administrativa, a gente foca isso mais ligado à empresa. E a gente tem um curso de educação financeira que é individualizado, a gente também trabalha essa percepção que está sendo feita com o dinheiro. Um único ponto é tomar cuidado com a estratégia de marketing. Então, se vocês começaram a ter o hábito de ler mesmo o seu cartão de crédito, é importante você verificar lá que as taxas de juros são altíssimas. Então, há uma média de 12, 13, 14% ao mês. Isso acumulado através de juros compostos, que é um valor absurdo. Então, tomar muito cuidado aí com as compras. Quem deve cartão de crédito tem que procurar um banco, uma fonte, que tal, mas a gente tem que estar que deixe qualquer tipo de parcelas vencidas. Aqui, é uma forma de pensar. O muito importante a gente começar também é entender que muitas pessoas, essas pessoas comprando produtos que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar para quem elas não gostam. Então, ela é uma coisa que não tem tipo, né? A gente não é, por um tom de estilo, né? Que a amiga dela, e às vezes ela chega ali e o bicho não é igual. Porque é mais do que... Você está usando um tipo de fundo americano. Você está falando assim, não é assim? Aqui, exatamente, quando a pessoa está com problema financeiro, ela tem que assumir que ela está com problema financeiro, não é de não esconder, fugir, pegar as contas, rasgar. Você tem que anotar, né? E planejar, buscar ajuda. Você está ajudando um especialista e você sair do dinheiro dele. Então, tem que rever todos os procedimentos, tudo de negociação. Tendo que você juros, taxa, parcela. Isso é absolutamente dentro de uma empresa. Se você for de um cargo de contradoria ou de gestão financeira, você tem que entrar para recuperar mesmo a empresa. Então, tem que ser rápido para você fazer essa doença. É o que o PM vai tentar valer um cardadinho. Não sei como você vai ter competência de fazer isso. Precisa de uma equipe muito boa, uma compensação de cliente. Então, nada é melhor do que você reunir, né? Se for com uma dívida familiar, conscientizar a família. Não adianta, às vezes, o pai, nesse momento, ele está com o sonho, igual a mãe, igual a ele, sentar e falar, ó, a gente vai ter que fazer bótsis, senão a gente vai ficar sem o seu corpo, não vou cortar o clube. Tem que ser bem transparente aí, pelo menos num prazo determinado de tempo, até você recuperar. É aqui o que vocês estão observando. O gato conseguiu os objetivos, foi a equipe toda, né? Então, o trabalho de equipe hoje é fundamental. Dentro das empresas, pessoas, tem que unir junto com a família. Então, se você não está trabalhando, tem que buscar oportunidades, né? Junto com os amigos, com os colegas, com a família. Alguém sempre vai ter que ser alguém que vai poder te apresentar. Então, a rede de relacionamento hoje é muito forte para te ajudar a entrar num determinado negócio. Eu costumo dizer que quem tem currículo, quem está desentregado, tem que buscar, tem que andar com o currículo debaixo do braço. Mas se eu sou rico, você taca o currículo nela, né? E vai entender, né? Você pega cartão e vai. Então...